Agora eu quero convidar uma química que deu certo. Arte Trio! Louva a Deus pela vida da Darlene. Louva a Deus pela vida do Marcos Lima, mais conhecido como Bau. E louvo a Deus pela vida da Darlene. Que maravilha, vocês pra mim é uma honra muito grande. E vocês pra mim é como se eu estivesse vendo uma grande realização na minha vida. Louva a Deus, porque um dia a gente pôde começar um projeto e hoje eu vejo o Arte Trio essa benção. Amém? Amém. Pra gente também é uma satisfação imensa estar participando dessa história de Luiz Cláudio, né? Todos sabem que Luiz Cláudio é um lutador, é um cantor que a gente admira. Todos os evangélicos admiram o trabalho de Luiz Cláudio. E ele nos deu o privilégio de fazermos um CD com ele. Ninguém acreditava na gente na época em 98. Conta só um pedacinho aqui. Ninguém acreditava em nada. A gente de Feira de Santana aqui no interior da Bahia. Eu ligando pra casa dele. Ó, tem uma fita aqui pra mostrar, pra vocês ouvirem. Uma música aí, a Mery também eu atendi algumas vezes. Rapaz, o trio da Bahia, o que esses caras querem? Da Bahia, trio? Trio elétrico da Bahia, mas trio vocal, né? Mas graças a Deus o Senhor Jesus Cristo nos honrou. Amém, irmãos? Amém. Que o arte trio seja somente para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar. Vamos louvar. Vamos lá, hein. Se a vida não foi igual Ao que você sonhou Talvez não exista mais A razão pra crer Motivos pra tentar Viver Amigos não tem mais Não tem mais Sozinho vai, canto vai Agora é só você e o pai Amor igual não há onde encontrar Cristo Ele te aceita como estás Ele te ama Ele quer tua vida transformar Venha pra esse amor E leve sua vida E leve sua vida Sentido só em um treino Quando ao pai Quando ao pai te esquecer Agora não tenho mais O que temer Nem por que olhar pra trás Com Cristo segura Amparado em seu amor No alcance e descubro No alcance e descubro Apoiado em seu grande poder E leve sua vida Ele te aceita como estás Ele te aceita como estás Ele te ama Ele quer tua vida transformar Venha pra esse amor Venha pra esse amor Venha pra esse amor Cristo, Ele te aceita como estás Ele te ama, Ele te ama Ele quer sua vida transformar Venha pra esse amor Entregue sua vida, Cristo Venha pra esse amor Entregue sua vida, Cristo Entregue sua vida, Cristo Entregue sua vida, Cristo Aqui, Cristo Arte Trio